Tá ligado, esculacho, o ferreiro é mistilão A mistura que estourou na praça Segura que é o ferreiro, mano No chão, no chão, no chão Eu pedi pra ela o precioso Ela falou que dó demais Eu pedi pra ela o precioso Ela falou que dó demais Telano manda Brinquedo manda Que é pra novinha que são foda e que são louca Pode sentar no meu bebê se toca Brinquedo manda Telano manda Para as novinha que são foda e que são louca Pode sentar no meu bebê se toca Pode sentar no meu bebê se toca Pode sentar no meu bebê se toca O DJ tá mandando pras meninas sensual Vai no pau, vai no pau, vai no pau dos moleque mal Vai no pau, vai no pau dos moleque mal Manda ela bater o bumbum no chão Manda ela bater o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu pedi pra ela o precioso Ela falou que dó demais Eu pedi pra ela o precioso Ela falou que dó demais Telano manda Brinquedo manda Que é pra novinha que são foda e que são louca Pode sentar no meu bebê se toca Brinquedo manda Telano manda Para as novinha que são foda e que são louca Pode sentar no meu bebê se toca Pode sentar no meu bebê se toca Pode sentar no meu bebê se toca Melhores lançamentos e os cara fica em choque Fica do Youtube, é o funk top Fica do Youtube, é o funk, 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 é o funk,